Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, quem fala com vocês é o Big E rapaziada, finalmente saiu o episódio 69, a versão completa, a parte 1 e a parte 2 agora Numa versão única, completa aí, trazendo como de costume, novos segredos adicionados a esses episódios nessa parte Como é de tradição, costumeiro aí, do Dark Funk, bom, o criador da série de Skips and Toilets Ele sempre nesse episódio completo, para não ficar a mesma coisa, para não ser uma coisa repetitiva Ele sempre adiciona algum segredo aqui ou acolá Dessa vez, aparentemente, ele colocou mais de um segredo Esse episódio foi postado na noite de ontem e eu estou trazendo hoje aqui para vocês A comunidade, mais uma vez, me alertou sobre o lançamento e também sobre os segredos que está presente nesse episódio Mais uma vez, eu tenho que agradecer a comunidade do Skips and Toilets por sempre estar me informando dos lançamentos dos episódios assim E os segredos que está acontecendo Muitíssimo obrigado e sempre me mantenham atualizado de tudo que estiver acontecendo na comunidade Porque é muito importante para a gente poder fazer um conteúdo bacana aqui para vocês E agora, rapaziada, sem muito mais enrolação, vamos assistir primeiramente o novo episódio completo E depois disso, vamos fazer aquela analisada que nem a gente sempre costuma fazer aqui no canal Vambora! Ok, vamos lá, rapaziada, começando Ah, depois eu vou falar um negócio sobre esse desentupidor aí, tá? Ah, aparentemente aqui no começo do episódio não vai ter nada diferente do que a gente conheceu não, tá bom? Então, existem alguns pontos principais durante esse episódio completo que houve alterações Ele adicionou coisas novas, tá? Então vamos lá Ah, esse episódio é bem bizarro o começo dela E mostra esse laboratório aí com vários experimentos aí que o cientista faz Olha só essas caveiras, cara Como é que ele mantém isso vivo ainda? E eu gosto desse episódio que mostra um pouco das raízes dos Skips e Toilets Eu digo assim, a origem que eram episódios mais memes, né? Eram muito mais memes na época Eles dançando ali, se divertindo enquanto estavam fazendo uma invasão numa base secreta E esse episódio também é marcado por muitas frustrações Digo assim, muitos soldados sendo abatidos aí com muita facilidade nesse episódio, né? São muitos que vão de base nesse episódio Um detalhe interessante também nesse episódio É relacionado a esse desentupidor Que no episódio que eu reagi, eu falei que era uma clava E rapaziada, eu percebi sim que era um desentupidor na época, rapaziada Mas é claro, é nítido que aqui ele quis fazer um instrumento parecido com uma clava Uma arma medieval Só que eu tinha reparado sim que era um desentupidor, cara Pelo amor de Deus, a galera caiu em cima nos comentários Vocês repararam uma coisa aqui que eu não sei se tinha no original Eu acho que não tinha O Michael Jackson tá cantando Eu não acho... Eu não me lembro dele fazer isso É, eu não me lembro dele fazer isso não Se ele fazia isso, eu não me lembro Rapaz Calma, moreno Que é isso? Essa imagem é bizarra O primeiro segredo tá aqui Nesse momento Já tô reparando que tem modificações nos personagens Principalmente no cameraman que vai lá na frente Com esses equipamentos na parte de trás Ok Tablete ali Vamos pra lá Vai não, vai não Aí isso é o primeiro segredo G-Man aparecendo Dando ordens A galera Lá do episódio anterior Que é o episódio 68 Tem um skip de Tollys chegando lá no final do corredor E agora começa a segunda parte Certo Até aí tudo bem Aparentemente O que vai mudar aqui nessas partes também, pessoal É a questão de diálogos Entre o cameraman Titan e o TV-Man Aí complica a minha vida Mas eu já dei uma pesquisada A galera já me ajudou Eu vou dizer mais ou menos o que eles estão dizendo aqui Tá, eles têm o mesmo tipo de núcleo Eu produzi por isso também que eles não tenham passado, né? O núcleo do Speakman é diferente também Depois a gente vai comentar mais sobre isso aí Tenha calma, tá bom? Tá bom Algo mudou também nessa cena aí desse cameraman Detalhe interessante nesse papel higiênico Que a galera já me informou Agora tem uma coisa bizarra aqui Ah, velho É um tentáculo gigante, velho E essa cena também mudou, viu, pessoal? Mudou isso também Certo, meus amigos Vamos agora fazer aquela análise completa do episódio Completo do episódio 69 Como de costume Se você é novo por aqui Faz o seguinte, meu querido Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Para não perder nada sobre o Skibed Toilets Sempre que houver alguma novidade Eu sempre estou trazendo aqui A comunidade do Skibed Toilets Sempre está muito firme aqui no canal Sempre apoiando esse tipo de conteúdo Faça parte Vamos se inscrever Ajudar o canal A crescer em 2024 Eu vou fazer uma mega operação Para esse canal chegar a 500 mil inscritos Esse ano, cara Tem que vir os 500 mil inscritos Quem sabe aí Depois dessa meta A gente dobra a meta Agora vamos aí analisar o vídeo A primeira coisa que eu queria comentar Nesse vídeo aqui É mais uma questão Que nem eu comentei anteriormente É mais a questão dessa arma Que ele está utilizando Eu estava aguardando esse episódio sair Para poder comentar isso com vocês Gente, eu reparei Na primeira vez Que isso aqui se tratava-se Do desentupidor Com pregos Mas a intenção nítida e clara Do DaFunkBom É representar uma arma medieval Que se chama clava Se vocês não conhecem a clava Ela é uma arma medieval Que na ponta dela Ela tem uma bola de metal Com vários pregos Vários espinhos assim Que é utilizada dessa mesma forma Para quem não conhece a arma E é nítido aqui A representação da mesma Durante todo o episódio Eu sempre chamava ela de clava Mas eu reparei Cara Eu sei por que eu estou falando isso Porque a galera caiu Em peso no comentário Cara Se o todo O vídeo inteiro Era só o pessoal Comentando Comentando sobre a clava Mano Me falando que eu estava errado Que era um desentupidor Gente Pelo amor de Deus Obrigado Tá bom Muito obrigado Outro ponto interessante Desse vídeo Que realmente Eu não sei se isso acontecia Na outra parte Eu meio que estou com preguiça De olhar É que nesse ponto Do vídeo A gente consegue Escutar O Michael Jackson Cantando Algo que eu não me lembro Se ele fez isso No primeiro vídeo Bom É uma curiosidade Que eu reparei aqui Eu não sei se já tinha Lá no episódio O inicial Mas eu gostaria De deixar claro aqui Que a gente reparou Isso aqui nesse episódio Mas vamos lá Falar então Da parte principal A primeira alteração real Que houve nesse episódio 69 Que é a hora Da finalização dele Aqui A gente está encontrando Os restantes da resistência Os cameramans aí E eles ficam Entre ir para um lado Ou para o outro Nesse episódio É mostrado então Que tem o tablet Que o cameraman tem Ele mostra que tem aí Informações privilegiadas Do que está acontecendo Na base Dos esquivitórios Dos laboratórios secretos Bom É mostrado então Que Houve algumas modificações Aqui nos personagens Vocês conseguem perceber Que alguns equipamentos Aqui nos personagens Foram alterados Adicionados Provavelmente Para poder fazer Mais sentido Com o que vai acontecer No futuro Do episódio Detalhe interessante Também para a luz Do painel Do qual O cameramen Está hackeando Vocês reparem Na cor que ele está Agora E essa mesma cor Vai mudar depois Ele muda para essa cor Mais azulada Um roxo azulado Eu não sei se isso tem Alguma mudança Significativa Mas como de costume Todos os segredos Assim que aparecem No episódio A gente cita Aqui No episódio Mesmo que não vá fazer Nenhum tipo de mudança Para a série É bom Sempre deixar claro O que a gente está vendo Aí Para não deixar nada passar Nesse ponto do vídeo Também ele é questionado Por que não seguir Adiante E por que Pegar esse outro Caminho aqui Bom Isso é interessante Falar também Por que ele vai fazer Isso E ele vai mostrar Por que Porque ele tem aí Informações privilegiadas Como a gente sabe É um agente Que tem aí Contato Com o O agente secreto A gente já viu Em episódios anteriores Ele conversando Diretamente com o agente secreto O agente secreto Que a gente chama Até de da funk bom Ele forneceu Alguns equipamentos As informações Justamente para eles Poderem invadir De uma vez por todas Essa base Dos esquinas de tolas O que é de grande ajuda Agora para resistir Isso aí Na sequência É mostrado então O Jimen O Jimen Que estava sumido aí Desde o episódio anterior E agora é mostrado Que eles conseguiram Encontrar uma filmagem A gente não sabe Se é uma filmagem Em tempo real Não sabe se é uma gravação Não sabe se é uma câmera De segurança Nem sabemos Como foi que o Cameraman Conseguiu essa informação Dessa câmera secreta Aqui Provavelmente Isso é coisa Do agente secreto Pode ter fornecido Essas informações Para ele Como de costume Né rapaziada Mas vamos falar aqui O Jimen Que aparece aqui Ainda também não sabemos Se é um clone Ou não Do Jimen Original Até porque Ele fugiu Lá naquele episódio Da batalha Dos titãs Ele se acovardou Como de costume Sabia que não ia conseguir Tancar os titãs Né Pegou Deu no pé Deu no pé E aqui a gente vê Então O Jimen Dando ordens Para os outros Esquipos de tolas E são os mesmos Esquipos de tolas Do episódio anterior Do episódio 68 Já que vocês conseguem Perceber que Algum desses Desses personagens Ali São os caras Que estavam trabalhando Naquela parte da fábrica Lá onde houve toda Confusão Do episódio anterior Detalhe interessante Nesse caso Então é que ele sabe Da presença Dos Dos cameramans Que estão invadindo A sua base E é muito interessante Também a gente perceber Que na própria Descrição Desse vídeo Aqui O da Funkbun Já deixou claro Que os cameramans Estão invadindo A base dos Esquipos de tolas Dos cientistas Esquipos de tolas Estão aí Trazendo 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 Uma galera Na parte de fora Da base Já para poder ser Tipo o final O final da série O final do encontro Um encontro final Uma batalha final Não sabemos ao certo Se essa legenda Que ele colocou No título do vídeo Lá Na descrição do vídeo Significa que a série Vai acabar Não sabemos ao certo Mas Ao que dá Indícios aqui Que vai ter Uma finalização aqui Ou eles vão pegar O cientista Esquipo Ou eles vão pegar O G-Man Algo vai acontecer Mas então Episódio 70 Pode ser que é um episódio Que a gente vá Novamente Ver o G-Man Aparecendo Aqui é nítido Que ele deu ordens Para os outros Escribitórios Todo mundo Tá sabendo agora Da presença Dos cameramen Dentro da base Então a gente pode aguardar Aí no episódio 70 Muita confusão Muita baguncinha Estilo Los Angeles Se é que você me entende Acontecendo no episódio 70 Detalhe interessante Esse aqui Que ele adicionou Nesse episódio E aqui fica claro Porque eles não Seguiram aquele outro caminho Cara E ele tomou a decisão certa De pegar o caminho Do elevador Logo na sequência Ele consegue ver Que tá chegando mais Escribitórios Ali do fundo Do cenário Então ele tomou Aí a decisão certa Provavelmente Por ter essas Informações privilegiadas Ele já sabia Que a galera Ia estar invadindo De todos os lugares Da base E na sequência Temos aí O vídeo normal Que nem aconteceu O que vai mudar Muito agora São a parte De diálogos Entre o Cameraman Titano O Speakman O Speakman E o TVman Nesse momento Pessoal Houve algumas alterações Como Parece Que o TVman Fala Para o Cameraman Para ele poder Não desperdiçar Essa oportunidade E você tá recebendo Eu vou tentar resumir Aqui a parada Para vocês Tá bom Você tá recebendo Um grande poder Use-o com sabedoria Ele tá passando Um pouco desse poder Especial Para o Cameraman Titano Fica bem claro Isso nessa cena Até porque é uma cena Bem diferenciada Que até então Não tinha sido mostrado Nada do tipo Na série A gente sabe Que o Cameraman Vai precisar De algum tipo De reparo Algum tipo Só que não é O momento Para isso Então faz sentido Do TVman Que acabou de chegar Ele ainda tá Bem legal Ainda tá cheio De vida E poder Passar um pouco Do seu poder Talvez até mesmo Um poder especial A gente não sabe Exatamente Se isso foi Uma recarga De energia Ou se ele Está passando Um poder especial Eu chutaria Que ele está passando Um poder especial Para o Cameraman Pois é dito Nesses diálogos Que ele Está recebendo O poder E que é Para utilizar Saiba utilizar bem Saiba Não Desperdiçar Essa oportunidade E aqui mostra Mais uma vez Aquele momento Do Spigman Pedindo também O poder Só que Existem algumas Suposições Que aparentemente Talvez ele não possa Receber esse tipo De poder Pois o núcleo Dele Seja diferente Tanto do Cameraman Como do Do TV Man Pode ser Que seja Outra coisa Também A gente não Sabe Exatamente Pode ser Que também Como já foi Comentado Na comunidade A própria O Spigman Comentou Para um caminho Para um caminho Será que o Spigman Eu não Não vejo Eu não vejo Eu não vejo a hora Isso acontecer E para finalizar O vídeo Ainda não acabou Ainda tem Umas pequenas Mudanças Aqui no final Que a gente Repara Que o Cameraman Dá o mesmo Kit Para o outro Cameraman Que está Filmando tudo E alguns detalhes Interessantes Nessa cena O primeiro ponto Que eu gostaria De destacar É agradecer A galera Que informou Que aquele Papel higiênico Ali simplesmente É uma granada E a gente Na hora que está Fazendo esse tipo De vídeo A vez Faça Despercebido E realmente É uma granada Envolvido Num papel higiênico Que faz todo sentido Na temática Dessa série Ser uma Granada Com papel higiênico Top demais Gostei demais Da ideia Outro detalhe Interessante Também Nessa cena É que Se você não reparar bem Você pode Passar despercebido Porém A lente Do cameraman Ela foi trocada Antes que era Uma lente Circular Agora É uma lente Mais quadrada O que na minha opinião Ficou bem Melhor agora Comparado Com a lente Oficial Só fazer ambas Comparações Que vocês vão Reparar Na mudança Tem um detalhe Simples Pode ser que não tenha Algum tipo De alteração Nenhuma Tipo de força Alguma coisa Do tipo Mas é um detalhe Estético Que ficou bem melhor Cara Na moral Ficou bem melhor Assim E ainda Não acabou Temos aí A cena final Do episódio Que foi adicionada Não tínhamos Essa cena Aqui a gente Vê o cameraman Utilizando já O equipamento Que foi fornecido Para ele E na sequência É aberto Então o portão Da onde está Saindo Os outros Skibitólicos Aparentemente É o mesmo portão Do qual a galera Da resistência Entrou na primeira Já que se você reparar Muito bem Você vai ver Que existe Que existe lá No chão O corpo O corpo ainda Daquele Speakman Que estava Tentando segurar A porta Naquele momento Ao lado Também A gente consegue Perceber Que tem um Cameraman Alguém ali Tentando arrombar A porta Para poder Forçar ela A abrir Agora que tem Outros soldados Também ali Já na expectativa Da mesmo A abrir Detalhe interessante Também Que a gente Vê aqui Os tentáculos Gigantes Provavelmente Os tentáculos Ali Do corpo Do cientista Skibit Que estava usando Durante aqueles Compartes Eu acho que é Eu não estou Lembrando muito bem Não Mas eu acho Que deve ser ele Fora que agora Também a gente Tem agora Um TV Man Aqui gigantesco Tá Que está com Várias caixas Caixas de sonó Desculpa Outras TVs Aqui com ele E que agora A gente vai invadir Detalhe interessante É para o final Dessa parte É que a gente Vai conseguir Também observar A galera Que está chegando No último Framing do episódio Já dá para perceber Que tem vários Skibit Tolles Já aguardando A galera Entrar Lá dá para perceber Que tem vários A gente sabe disso Porque o Tanto o O G-Man Já avisou Que a galera Da resistência Estava se organizando Para poder invadir A base E agora O G-Man Está com problemas Aí cara Que já tem gente Dentro da base E os titãs Estão invadindo Também A parte frontal Aqui da base E vai ser uma bagunça Cara Vocês podem esperar Muita confusão Nos próximos episódios Com certeza vai ser épico Episódio 69 O episódio Completo Aqui Nos mostra então A invasão Da base Secreta Dos Skibit Tolles Mostrando aí Um pouco mais Das habilidades Dos Kameramens Aqui E também Que agora Sabemos aí Que muitas coisas Bizarras Poderão acontecer Já que a gente Está invadindo O laboratório O G-Man Está ciente Da invasão Deles aí E que pode Estar preparando Algum tipo De armadilha Aí no próximo episódio Já que informou A os Skibit Tolles Que fiquem espertos Com a galera Descansar Descansar um pouco E pensar O que eu poderia Deixar aquele episódio Ainda melhor Está entendendo Então ele lança Empates Depois do episódio Completo E sempre adicionando Alguma coisa Sempre é muito legal Ou talvez Até por causa Do feedback Da galera Sempre dando Alguns tipos De comentário Ele vai ver Os comentários Lá Pega alguma Idéia Da galera Da comunidade E adiciona Isso aqui O que fica Muito legal Eu gosto Demais Disso aqui Outra coisa Que eu gosto Demais É quando você Deixa o like No vídeo Esse tipo De ajuda Ajuda Demais O canal E a gente Consegue Bater Nossas metas Aqui E o YouTube Entende Que esse tipo De conteúdo É legal Para você E compartilha Esse conteúdo Com outras Pessoas Que também Gostam Do Skip De Toilet E bem pessoal Eu vou ficando Por aqui Se vocês gostaram Não esqueçam De comentar As suas teorias Para o episódio 70 O que você acha Que irá acontecer Eu acho Que o J-Man Vai dar as caras Aí no episódio 70 A gente vai ver Muita bagunça Muita coisa acontecendo Eu espero Que seja um episódio Épico Eu acho Que vai ter Episódio Envolvendo os titãs Até eu já falei Por que os titãs Irão aparecer Quem não entende Vai dar uma conferida No episódio anterior Que eu falei Sobre o porquê Dos titãs E aparecerem Mais nos próximos Episódios Da série E bem pessoal Eu vou ficando por aqui Um abraço A cada um de vocês Valeu Falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui